Normalmente só verde. Segunda música, acende-se o palco. Michael Jackson de roupa branca no meio do palco. I wanna be selling something. I love you. I wanna be selling something. I love you. 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 Música 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 O palco permanece aceso, as luzes em cima dos bailarinos de Michael e ele volta a cantar. Cantar e dançar né? Música 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 Música